Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo E hoje eu tô aqui no quartinho do Theo, do Theo e do Iago, né, porque eles dividem o quarto Pra mostrar pra vocês justamente o que vocês leram aqui na descrição Sim, as roupinhas que eu comprei pro Theo chegaram, galera Chegaram muito rápido, por incrível que pareça E hoje eu vou mostrar todas elas aqui pra vocês, vou falar o site que eu comprei, o preço que eu paguei Então já vai se inscrevendo no canal e dando like nesse vídeo porque ele tá muito bom Combinado? Então pra não ficar muito longo, sem mais delongas, roda a vinheta Gente, o site que eu comprei as roupinhas do Theo veio nessa caixa Tá assim, mas vem tudo muito dobradinho, tudo muito bem arrumadinho, tá assim? Porque eu já revirei, já olhei e tô apaixonada em cada peça, tá? É o site Bebê Fofuxo, opa, aqui ó É o site Bebê Fofuxo, tá? E chegou muito rápido, gente Eu paguei em menos de 15 dias Em menos de 15 dias, sem brincadeira Que eu paguei o boleto As mercadorias chegaram aqui na minha casa E olha que eu moro no Tocantins, hein? Pessoal, eu comprei 5 bores pro Theo Vou mostrar pra vocês aqui E cada bore eu paguei R$10,99, tá? Eu comprei esse aqui, tamanho 2 2 anos, tá? Ele é num verde bem clarinho, sabe? Ele é aquele caneladinho Eu achei muito fofo, de manguinho assim, ó E esse é o tamanho 2 anos Então o Theo vai usar super, 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 super Na mesma cor eu peguei um regata, tamanho 1 ano Esse aqui é tamanho 1 aninho Ele é menor que o outro Também é no canelado É o mesmo tecido, tá vendo? E a mesma cor Então tem um de manguinha e um regatinha no mesmo tom Regatinha também, caneladinho, tamanho 1 ano também Eu peguei esse azul aqui Olha, todo canelado Esse azulzinho claro Eu achei muito fofo É um borezinho regata Esse bore regata ele usa muito aqui Porque aqui no Tocantins faz um calor danado Peguei também, gente Esse aqui No tamanho 1 ano, tá? Ele tem cheio de âncorazinhas Eu achei uma gracinha esse aqui, ó Cheio de âncora Também é todo caneladinho Esse aqui é no tamanho 1 ano Ele é todo preto Preto com as âncorazinhas, assim, de navio, de barco, né, gente? Eu não sei De navegueiro, essas coisas Achei muito fofo E na mesma estampa, só que em outra cor E no tamanho 2 Eu peguei esse bore aqui Azul escuro Esse aqui é o tamanho 2 Ele é azul marinho, ó Também cheio dessas âncorazinhas E ele também é todo caneladinho, tá vendo? Gente, amei os bores Eu comprei tamanho 1 e 2 Pra ele já usar bastante mesmo Porque ele tá com 8 meses E tá usando roupa de 1 ano Comprei 2 mijõezinhos, né? Calças mijões Tamanho 1 ano Ó Tá vendo? Ele tava precisando Então eu comprei 2 dessa Nesse azul E no preto Olha que linda essa também Todas tamanho 1 ano Essas ele já vai usar Com certeza Que ele tava precisando de mijões também Comprei uma camisetinha Básica Cinza No tamanho 3 anos Ó 3 anos Essa aqui ele vai demorar A usar um pouquinho Mas é porque ela tava muito barata Gente, essa aqui se eu não me engano Ela tava por Por 9 9,99 Essa camisetinha aqui, ó E os mijões Que eu mostrei agora Eles estavam Mijões O mesmo preço dos bores Tá? O mesmo preço 10,99 Cada um E a camisetinha 9,99 Olha que linda Toda cinza Assim, ó É um tecido bem fresquinho Ela é sim Sem detalhe nenhum Que é pra usar com calça jeans Usar com suspensório Fica linda Comprei essa também Gente Olha que linda Essa também é tamanho 3 anos Tava também com preço muito bom Tava 12 reais 12,99 12 reais Essa estava 12,99 E eu comprei E amei Olha que linda, gente Linda, linda, né? Esse aqui também é tamanho Ah não, é tamanho 2 Ó Esse é tamanho 2 Então daqui a pouco ele já tá usando essa aqui também Mas ele é grandona, né? Um tamanho 2 Comprei esse conjuntinho Coisa mais de fofa Eu achei muito lindinho Listradinho, ó É o mijãozinho Tamanho 1 ano E vem a camisetinha também Regata Tamanho 1 ano também 1 ano? Cadê? Deixa eu olhar aqui no mijão Isso Tamanho 1 ano Tá? Tamanho 1 ano Eu achei fofo isso aqui, ó Gente, comprei dois joguinhos Por último, dois joguinhos Desses De frio Que vem o moletomzinho E o casaquinho Nesse aqui eu paguei R$16,99 Nesse joguinho E nesse aqui eu paguei R$29,99 Cada joguinho desse Que é a calça Esse aqui é tamanho 3 anos Eu acho que ele vai demorar a usar pra caramba Acho que eu exagerei comprando 3 anos Mas tudo bem Ele vai usar do mesmo jeito Daqui a alguns dias Alguns anos, né? E olha que lindo essa É a camisetinha Ela tem um zíper Tá vendo? É bem fofinho o tecido aqui dentro Ó, bem quentinho E ela é de manguinha comprida E de capuz E vem com uma estampuzinha aqui Um desenhinho aqui, ó Eu achei muito lindo Então esse é o conjuntinho desse Tamanho 3 anos E eu comprei o outro tamanho 2 anos Que esse ele vai usar logo também Que é o mijãozinho assim, ó Uma calça azul Um azul bem escuro Quase preto Esse aqui é um azul, ó Mas é quase preto mesmo Eu não sei nem que azul é esse Esse é o tamanho 2 2 anos, tá? Vem a calça E vem também A camisetinha assim Do mesmo jeito da outra Com zíper O tecido bem fofinho aqui dentro Bem quentinho, tá vendo? E de capuz Esse é o tamanho 2 Que eu falei pra vocês E um desenho fofinho aqui na frente Esse aqui também ele vai usar logo Porque agora ele já tem umas de frio Só que já tá quase que perdendo, né? Lá pra um ano já não serve mais Eu já comprei prevenindo Aqui faz muito calor Mas tem épocas que fazem Que tá chovendo Que faz aquele friozinho pela manhã Ou à noite Então como a gente quer sair às vezes à noite Ou for pra alguma fazenda Ele tem Então é bom ter, né? E eu comprei dois joguinhos Um pra dois anos E um pra três anos Gente, e todas essas minhas compras Eu paguei Lá no site da Bebê For Fuxo Se você comprar Acima de R$199 O frete sai grátis Você não paga o frete Então compensa Porque eu ia comprar menos peças E eu ia ter que pagar o frete E acabava que ficava R$199 Ou até mais caro Com as peças que eu queria Eu falei, cara, quer saber? Vou comprar tudo Até dar o valor mínimo Pra vir de graça o frete Porque aí ao invés de eu pagar frete O dinheiro do frete Eu compro mais roupa E foi o que eu fiz Então eu achei que deu muita vantagem Nessa quantidade de roupa Que eu paguei R$205 Vou mostrar aqui R$205 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 Cinco bóres Dois mijões Um joguinho Duas camisetas E dois jogos de blusos de frio Bem quentinhas E, gente, o material não é ruim É um material bem bacana Que dá pra usar sim Porque roupa de criança Perde muito rápido, né? Então, querendo ou não Não compensa comprar roupa cara Gostei demais Com certeza vou comprar de novo Sem sombra de dúvidas Vou deixar linkado o site aqui embaixo Caso você queira comprar também E é isso, gente O vídeo de hoje era esse Era pra mostrar as roupinhas Que eu comprei pro Théo Quanto eu paguei O site que eu comprei Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês já compraram nesse site Pra as outras pessoas Terem como referência também Beijo, beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau